Oi gente, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a esse canal, meu nome é Suzy. Hoje estou trazendo aqui um vídeo com perfumes que eu adoro, os meus pretinhos, os que eu realmente uso e amo. Até tenho mais do que esses perfumes que eu estou trazendo hoje aqui, gente, mas eu trouxe os principais, os favoritos, que eu gosto de verdade. Sempre que eu entro numa perfumaria, eu olho todos os frascos, eu me encanto. Primeiro, eu sou seduzida com os olhos, com a visão, mas quando tem frascos pretos, eles me atraem muito, assim, porque me passam ar de perfume misterioso, o que será que tem naquela fragrância? Ah, eu quero saber um pouco mais, quero descobrir, adoro. Vamos aos perfumes para esse vídeo não ficar tão longo. Eu vou começar com um perfume que eu descobri esse ano, eu só conheci esse ano e já fiquei apaixonada por ele, que é o Faraway Glamour, maravilhoso, de extrema qualidade. Ele é um perfume âmbar, é também chamado de oriental, mas eu vou falar que ele é um perfume ambarado. Ele traz o frutado do cassis, ou groselha preta, como você quiser chamar, que já me ganha de saída. Eu amo essa nota. Traz também a toranja, traz uma pimenta rosa bem suave aqui, que não incomoda. Almiscar negro, patchouli, o dulçor da baunilha, mas não é uma baunilha exagerada. A Avon tem uma baunilha muito especial na linha Faraway. De fato, essa nota de baunilha é a principal estrela da linha toda. Essa baunilha não enjoa, não está cansativa. E tem aqui também um atalcadinho da Iris, que não está em excesso. Eu acho ele um perfume sensual, romântico. Tem resenha completinha aqui no canal. Gente, esse frasco não é a coisa mais linda? Olha só esse degradê aqui do escuro, aqui pra cima, vai clareando até a base. Eu acho incrível o frasco, a fragrância. E esse tassel preto aqui também dá todo um charme, né? Continuamos com o importado agora. Lanterdy Ontons é o meu favorito de toda a família Lanterdy. Eu tenho aqui em casa o Lanterdy Rouge também. Então, esses dois eu tenho, tanto o Ontons como o Rouge. Mas conhecer, gente, eu conheço todos, tá? De ficar experimentando na Sephora, enfim. E por que é que esse é o meu favorito? Já conto pra vocês. Assim como o Faraway Glamour, ele também tem essa pegada sensual romântica pra mim, tá, gente? Mas não são iguais, são completamente diferentes. Ele é um âmbar floral que também vai trazer esse floral branco da tuberosa. Afinal, ele tem o DNA da família Lanterdy aqui. Mas ele é um Lanterdy um pouquinho mais fechado. A tuberosa aqui está um pouco mais contida, um pouco mais abafada, eu diria assim. Eu diria até um perfume mais pesado, no sentido de ficar mais rente à pele. De não irradiar, não exalar tão longe. Ele não é assim tão proeminente quanto o Lanterdy Eau de Parfum, por exemplo. Que pra mim aquele lá é uma bombinha. Esse daqui, apesar do nome Antons, apesar de ser intenso o nome dele, ele não é mais proeminente, ele não é mais chamativo do que o Eau de Parfum, por exemplo. Ele mistura o especiado quente e frio, trazendo a pimenta preta, traz também a baunilha. E aqui também tem uma nota de gergelim, gente, que sinceramente eu não sinto, tá? Eu não sinto aqui um atalcado também. Mas eu sinto esse perfume, essa fragrância, um pouco mais seco ao meu olfato. O que eu quero dizer com isso é que eu não sinto ele cremoso, eu não sinto ele fresco, eu não sinto ele assabonetado. Eu sinto, assim, um perfume seco, mas sem ser atalcado. Traz um dulçor moderado, tranquilo, nada enjoativo. Eu gosto muito porque ele é sedutor, é sensual ao mesmo tempo, é o mais tranquilo de todos ao meu olfato. Com o mais tranquilo, eu quero dizer assim, mais comportado, mais discreto. Ele consegue ser, assim, um sensual elegante e isso é bem difícil na perfumaria misturar elegância com sensualidade. É um equilíbrio muito difícil de ser alcançado e, pra mim, aqui alcançou. Tem resenha completinha aqui no canal, eu chamo ele de perfume da Odette Reutemann, porque os inscritos, na época, escolheram esse aqui como sendo perfume da Odette Reutemann. O terceiro é um perfume que você não pode deixar de conhecer. Glam, da Mahogany. Aqui temos um floral de tuberosa mais doce do que os dois primeiros que eu trouxe pra vocês. A baunilha da Mahogany não brinca em serviço. Ele é um floral frutado pela pera, pela toranja. Ele traz um corpo floral branco bem rico, mas a tuberosa e o jasmin são quem mais brilham aqui. Principalmente a tuberosa chicletada que tem nessa fragrância. Traz um atalcado leve da íris, traz o almíscar. Traz aqui também uma nota de avelã, que nem no lemon de Ralph Lauren, no qual ele é bem parecido. Eu ia dizer inspirado, é bem parecido. Eu adoro esse perfume. Aqui ele já é pura sensualidade, diferente dos outros. E ele não tem vergonha de seduzir mesmo, de chegar chegando. Tem resenha completinha dele aqui no canal também. O próximo também é um perfume importado que eu adoro e uso, e inclusive é meu perfume do dia. La Nuit Résor Fleur de Nuit. Ele só não ganha pra mim do La Nuit Résor Antôncio, da rosinha vermelha. Porque, de resto, gente, esse perfume aqui é impecável. Lançamento desse ano, 2023, é um floral poderosíssimo. Ele me faz sentir uma mulher romântica, mas romântica poderosa, sabe? Mulherão mesmo, mas mais pro lado romântico, eu diria assim, na minha interpretação, do que um perfume sensualíssimo. É sensual, tem uma aura de sensualidade, sim. Mas, pra mim, ele vai mais pra um lado romântico, sedutor, do que propriamente sensual, exuberante. Ele me faz sentir a mais poderosa das românticas. Ele tem aqui um frutado, gente. Eu não sou grande fã dos frutados, mas o frutado aqui ele não me enjoa, tá? Ele não tá tão doce. Ele é um perfume mais calmo. Eu diria até que é um perfume um pouco mais maduro do que o Eau de Parfum. Sinto tanto o floral branco aqui quanto a rosa. Tem a cremosidade desse café maquiato aqui. É como se fosse um cappuccino, tá, gente? Não tem diferença. Então, tem essa cremosidade aqui maravilhosa. E, gente, não é um perfume de senhora. Não traz cheiro de vó. Não traz um cheiro vintage. Eu só falei assim, mais maduro. Mas, mais maduro em relação ao Eau de Parfum. Que tá mais frutado. Aquele morango grita mais pra mim. E não curto tanto, tá? Eu prefiro esse daqui. Essa versão. Apesar de trazer o chantilly aqui, esse perfume não enjoa, tá? Ele não tá insuportavelmente doce. Pelo contrário. Ele tá até menos adocicado do que o Eau de Parfum. Ele tem um patchouli aqui também muito equilibrado. Esse patchouli não se sobressai. E vale muito a pena ser conhecido. Se você gosta de perfumes adocicados, perfumes sedutores, perfumes românticos. Esse perfume aqui, ele tá maravilhoso. Também tem resenha. Um perfume que eu sou enlouquecida, hipnotizada por ele. E eu já sabia disso antes de conhecê-lo. Eu já sabia que esse perfume ia ser uma paixão da minha vida. Só pelas notas. Bourbon e Favatonca da Mahogany. Embora ele seja mais fechado, mais pesado. E não levante assim uma bandeira de sensualidade. Pra mim, ele é um perfume muito sedutor. Ele é daqueles sedutores irresistíveis pra mim, gente. Eu sou capaz de morder um pescoço se eu sentir esse cheiro em alguém aqui. É incrível o poder que certas fragrâncias têm sobre a gente, né? E esse perfume é um desses. Não é daqueles sedutores óbvios, assim, sabe? Que todo mundo enlouquece. Ele é um sedutor mais chancônery. Ele tem essa pegada de sedutor mais maduro, assim. E eu acredito que seja pela nota de tabaco que tem esse peso nessa fragrância aqui. Ele vem como âmbar amadeirado e vem como masculino. Mas eu acho perfeitamente compartilhável essa fragrância aqui. O frasco é de vidro. É super pesado. É de uma elegância. Faz parte da perfumaria de nicho da Mahogany. Isso aqui, gente, pra dar de presente, pra quem gosta desse estilo de fragrância, é perfeito. Ele traz esse fundo amadeirado aqui. Você tem que gostar desses perfumes mais pesados. Traz o amadeirado seco do cedro, levemente adocicado pela baunilha. Tem uma saída brevemente cítrica que não se demora aqui, porque esse cítrico logo dá passagem pra essas notas mais pesadas, como a baunilha, como os amadeirados, como a nota de tabaco. E, claro, tem também a nota de fava tonka, como diz no nome, e o whisky bourbon. A única flor citada na pirâmide é a helicônia. E a helicônia traz um quê de frescor, de umidade pra essa fragrância aqui, mas ela não se sobressai. É um perfume diferenciado, fantástico pra dias frios. Não recomendo de forma alguma que você compre sem conhecê-lo, tá, gente? Pra isso eu tenho os decans. É um perfume, assim, que se você gostar desse tipo, dessas características aqui, meu Deus do céu. Eu fico imaginando um homem ou uma mulher usando com um sobretudo num dia frio. Isso aqui, gente, é um cheiro, assim, ó. Não tem mais palavras pra elogiar esse perfume aqui. Mahogany, parabéns. E, por último, eu também trouxe um perfume nacional, absinto proibido da água de cheiro. Ele não é daquele perfume potente, a conta de tomar conta de um ambiente inteiro, gente, mas ele é um perfumão. De todos que eu trouxe hoje, eu acho ele um dos mais joviais, porque ele não é um perfume pesado. Talvez pelo frutado, trabalhado nessa pegada um pouco mais leve, é um pouco mais adocicadinho, mais brilhante. Ele traz uma floralidade branca, doce, mas ele tem aqui uma pitadinha de café pra quebrar. Você não vai sentir cheiro de café, mas você sente que tem alguma coisa que quebra esse dulçor. E, pra mim, é o café. Embora frutado, embora ele tenha um lado frutado, ele vai pra um lado mais amendoado e mais aquecido. Ele lembra o Black Opium Eau de Toilet pra algumas pessoas. Ele lembra o Black Opium Eau de Parfum pra outras pessoas. Pra mim, ele lembra um pouco o Diva da Eudora também. Tem alguma coisinha aqui na saída dele que lembra um pouquinho o Ilia Secreto. Também na saída tem alguma coisinha que vai lembrar o Luna Intenso. Então, se você gosta de qualquer um desses, é bem possível que você goste desse perfume aqui. Ele tem uma saídinha levemente alcoólica, mas dentro de poucos segundos, esse cheirinho de álcool evapora e não fica cheirando álcool na sua pele, tá? Ele está nas doações aqui do canal. Ele não está à venda. Ele foi doado pra eu doar pra vocês. Então, se você quiser conhecê-lo, basta me pedir pagar o frete, tá, gente? Que eu não tenho como pagar o frete pra vocês. Mas você pode pagar o frete e eu mando uma amostrinha, mando um decam pra vocês, sem custo. Eu poderia ter trazido mais perfumes, mas esses são os que eu realmente gosto e os que eu realmente uso. Me conta se você tem algum desses, se você gosta, me conta qual preto é o seu amor. Um perfume de frasco preto que está na minha lista de desejos é o Black Autumn. Se quiser conhecer algum desses por decam, a lojinha vai estar aí no comentário fixado. É só me chamar lá que eu mando pra vocês. Muito obrigada se você assistiu a esse vídeo aqui comigo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser e se os preparativos da minha mudança permitirem. Tchau!